A Luz de Coelho conversou com alguns pilotos brasileiros para saber a diferença entre tocadas de carros com tração traseira e tração dianteira. Olá pessoal do Curva, estamos aqui com o Valdeno Brito. Valdeno, marcas de pilotos, carro tração dianteira, é muito diferente da tocada. Me fala primeiro, por que você está se dando bem com esse carro? É, primeiro eu acho que porque logo quando eu saí de kart, eu fiz um ano de kart, quando tinha 18 anos, logo depois eu já fui direto para categorias de tração dianteira. Andei de Copa Costa, Fórmula 1, andei 4 ou 5 anos direto, seguido, só em tração dianteira. Então na verdade eu entrei no automobilismo nesse tipo de carro e aprendi a guiar dessa forma. Depois é que eu passei por categorias de Fórmula, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3 e depois de estocar. Mas eu me sinto muito à vontade com esse tipo de carro. E assim, o casor de repente está na equipe, que está me dando um carro competitivo. Então é basicamente isso, eu me sinto à vontade, tenho um carro rápido e espero que consiga até completar o campeonato, que não está fácil, é difícil o apoio de um campeonato assim que começa no meio do ano, patrocinadores. Mas se Deus quiser, com a graça dele, eu vou conseguir pelo menos completar e tentar ser o primeiro campeão brasileiro. Com relação a essa tocada, faz um paralelo para mim rapidinho de como, por exemplo, se comporta o carro, a traseira do carro. Por que é tão diferente? É, o carro a tração traseira, vamos supor, se você está saindo de uma curva, ele dá uma traseirada, você tem que levantar o pé para corrigir e depois acelerar de novo. Exatamente ao contrário do carro a tração dianteira. Em várias ocasiões, como a traseira é muito leve e você, como é um carro que tem a tendência de sair de frente, você tem que deixar a traseira muito solta para que o carro consiga contornar rápido. Isso faz com que em várias situações, entrada de curva, meio de curva, ele dá umas traseiradas muito fortes e rápidas. E para você controlar, você tem que fazer exatamente o contrário, você tem que acelerar, porque com a tração ele corrige. Então, assim, é completamente o inverso do carro a tração traseira. Você tem que mudar o chip completamente e é uma guiada realmente particular. Particular interessante, gostosa, mas bem particular. É totalmente diferente o jeito de dirigir, principalmente pelas ações e pela questão do carro de tração dianteira sair muito de traseira. Coisa que eu e os outros pilotos que vieram da Stock não somos acostumados a ter, com o carro bastante traseiro. Então, essa é a principal diferença e realmente é uma dificuldade que a gente vem enfrentando aí. Mas acho que agora, já nessa altura do campeonato, já estamos bem mais enquadrados nessa forma de dirigir. O canal da Canaleta é você. Quando sente que o carro saiu de traseira, é carregar a velocidade e tentar dar o pé. Exatamente. Mete o pé no fundo para o negócio voltar. Traduzindo para o leigo, se você acelera puxando o carro da tração dianteira, a traseira volta. Então, para corrigir a tração traseira, você tem que acelerar. Estocar é bem diferente, né? O carro saiu de traseira, se meter o pé no fundo, vai rodar do mesmo jeito, né? O tração traseira não aceita o carro sair de traseira. O dianteira já dá essa possibilidade, o que precisa a gente confiar no carro que ele vai voltar. Direção do carro tração dianteira para a tocada do tração traseira. O que muda para você? Sem dúvida, uma mudança é grande. Para mim, na estoque aqui, a gente tem que se adaptar rápido, né? Há pouco tempo, uma corrida aqui, uma lá. Então, a tocada muda bastante, né? O jeito que você entra na curva muda. O jeito que você tem que dar o acelerador é bem diferente. Porque se o carro está rodando na estoque, você não pode dar o acelerador, senão só ia rodar mesmo. Aqui você tem que controlar com o acelerador. Então, é tentar tirar o chip de um e pôr o outro e pau. E como é que você faz com relação ao acerto? Você busca mesmo que o carro esteja bem solto de traseira? É, na verdade, o carro aqui, um sintoma dele já é um pouco mais traseiro. Porque ele não tem muito peso atrás, não tem a tração que deixa ele mais traseiro. Então, o carro, você tem que tentar soltando bastante a traseira para frente e não pregar, né? Para que o carro aponte para a direção que você quer para poder dar o motor. Sem dúvida. Tração traseira, ele costuma escorregar mais a traseira. E quando acontece essa situação, a reação do piloto é tirar o pé do acelerador imediatamente. E no tração dianteira, você é obrigado a fazer um pensamento totalmente contrário desse. Você, quando a traseira ameaça escapar, você tem que dar mais pé no acelerador para que a frente possa tracionar e alinhar a traseira. Então, o piloto tem que sair do tração traseira e pensar ao contrário para guiar o dianteira. Eu sempre prefiro o carro bastante traseiro. Então, para mim, a mudança é mais no pensamento mesmo. O tração traseiro, eu gosto dele traseiro. E o tração dianteira, escapando a traseira também, para que eu possa tracionar bem. Então, eu não mudo muito a mentalidade, assim. Eu faço o que eu julgo necessário para o carro estar cômodo para mim, escapando de traseira. Para você, o que é a diferença da tocada do Marcas para o estoque no tração traseira? A principal diferença de tração dianteira e tração traseira, na verdade, vai muito no estilo de pilotagem. O tração dianteira, o carro tem que ser muito mais traseiro, para que essa traseira na entrada de curva te ajude a conseguir sair melhor. O estoque, não. Você já consegue ter um carro bem mais neutro por ser tração traseira. E, principalmente, também a coisa que eu percebi ao longo desse pé, o início de tração dianteira, é quando você está em uma curva de alta, ou você vai começar a rodar no estoque, você tira o pé e não roda. Esse daqui começou a rodar, você tem que acelerar mais para o carro voltar à linha normal, né? Então, essas diferençazinhas, essas manhas do carro, que é o que é o mais difícil de pegar. Você acha que, por exemplo, na velocidade mínima de curva tem muita diferença? O carro, tração traseira, você tem que parar mais para dar o pé? O tração dianteira, como é que você se adequa nesse ponto? O tração traseira, aí, depende muito do carro, né? No estoque, o estilo de pilotagem é frear mais dentro, parar, virar e acelerar. Esse carro, bater pelo motor, é um pouco mais fraco. O importante não é frear tão dentro, e sim sair o mais rápido possível. Então, você freia bem antes, e antes de começar a dar a cruz, você já começou a acelerar um pouco, para tentar ganhar velocidade na reta. Então, eu acho que essa é mais a característica, é o estoque é freia, para e sai. Esse daqui é freia e tenta sair o mais rápido possível da curva. Acho que é a principal característica para virar bem. Para o pós-intervalo, o segmento de arrancadas. O que é isso?